Dores nos pés e pernas? Pés sem dor é a palmilha que resolve mesmo. A gente vai fazer agora uma receita que é pra impressionar a mãe. Isso. Se não quiser impressionar a mãe, mas quiser ter uma receita que é saborosa, que é gostosa. Porque essas datas, dia das mães, Natal, pra algumas pessoas é uma comemoração muito feliz, mas pra outras, parte de um jeito diferente, né? Então, é uma receita pra você fazer onde você quiser uma comida gostosa. Então, vamos lá. Vou passar os ingredientes e a gente já começa a fazer. Bife em camadas da Bianca Fola é uma receita que você vai fazer com oito bifes grossos de alcatra, oito tomates picados, duas cebolas picadas, seis dentes de alho, tudo picado, duzentos gramas de azeitona em rodelas, sem o caroço, duzentos gramas de bacon defumado em cubos, um massinho de cheiro verde, uma colher de café de sal, pimenta do reino a gosto, duzentos ml de azeite, duzentos gramas de extrato de tomate e 100 ml de água. Nada muito complicado, ou difícil, ou caro, né? Não, não. Tudo simples aqui. Eu fiz um evento no começo do ano, Regina e uma das convidadas veio na cozinha conversar comigo, que eu fico muito tempo, oito horas na casa do cliente, ela veio papiar comigo, a Maria Angélica. E ela me contou com tanto carinho da mãe, dona Ruth, que fazia essa receita. Gente, Ruth é o nome da minha mãe. E eu falei pra ela, posso levar na televisão a receita da sua mãe? Eu só sei que toda a família está assistindo a gente. Ela me autorizou a trazer a receita. Eu fiz com a minha mãe hoje a receita que está pronta aqui. Conversando com a Maria Angélica no WhatsApp, ela me mandando poesia, mandando foto da mãe, dona Ruth. Eu estou extremamente emocionada e vai ficar lindo. Ai, não começa, porque Ruth é o nome da minha mãe. Eita babado, tá vendo como é a vida? E é simples. Vamos lá. Vou lavar as minhas mãos. Tá bom. Um beijo pra família da Maria Angélica. Maria Angélica, obrigada pela delicadeza, viu? Isso, e feliz dia das mães desde já, né? Pra todo mundo. Então, olha a simplicidade dessa receita. Nós temos aqui os tomates picados. Nós vamos colocar a cebola picada no bowl. O alho. A azeitona. O bacon. Ah, tudo. Tudo. O azeite. Nossa, tudo que eu gosto, hein, gente? Esse azeite vai fazer parte aqui da untuosidade da receita, né? Pimenta do reino. Untuosidade. Pra ficar bem. Sal. Aprendi essa palavra agora. É? E salsinha. Olha, difícil. Olha, difícil. Vou colocar aqui uma luvinha pra misturar tudo isso. Bianca, você falou uma coisa quando a gente tava conversando no começo do programa. Quando a gente tá aprendendo a cozinhar ou não sabe cozinhar, a gente quer receita que dá certo e que impressione. Porque é uma satisfação essa experiência, né? Das pessoas comerem o que a gente fez. Essa é uma dessas receitas. Essa é uma dessas receitas. A gente tem esse vinagrete aqui, ó, lindão. Maravilhoso. É super rico, já temperado. Sabe o que eu acho legal dessa receita? Até a quantidade de sal. É exata. Arrasou, hein, dona Ruth? Arrasou. E aqui, ó, depois que eu tô com tudo misturadinho, eu pego a panela. Um panelão. Um panelão. Ah, você não sabe da maior. Ela teve 15 filhos. Então, ela faz... Ela era noviça no Rio de Janeiro. Eu sei da história porque a filha me contou. Conheceu o pai dessa minha cliente. Ele era viúvo com 4 filhos. Ela abandonou. Gente, história de filme. Ela abandonou, casou com ele e teve mais 11. Então, ela fazia 2 bifes por filho. Ela me mandou foto do tacho. Imagina 40 bifes. Meu Deus. Não é? Que história linda. Que história linda. Então, ó, a gente vai colocar uma camada desse... É um vinagretão mesmo. Desse nosso vinagretão. E ela, então, tinha que fazer comida gostosa, que rendia, porque alimentar tudo isso. Sim. E fácil de fazer. E fácil de fazer. Os bifes de alcatra aqui, que estão lindões. Ah, eu gostaria que você mostrasse a espessura do bife de alcatra. Um dedo, tá vendo? Com a gordura e tudo. Com a gordura e tudo. Um dedo, tá? Tem que ser alcatra. Pode ser alguma carne, colchão mole, colchão duro. O legal dessa receita, Rei, é que ela vai ficar 2 horas no fogo baixo. Tem que ter a gordura. Tem que ter a gordura. Tem que ter a umidade do tomate. Vocês vão ver no resultado final? Não, a carne. Tem que ter a gordura. Tem que ter a gordura. Não, se for outra carne, é que esse alcatra, especificamente, estava com essa capa de gordura. Mas se for um colchão mole ou um colchão duro, já não vai ter. Mas não vai interferir. Tá. Tá? Você tá uma belezinha com essa faixa na cabeça, hein? Uma garotinha, 15 anos. Então, eu compro essas faixas de uma moça lá da praia, lá de Riviera de São Lourenço. Ela me manda por correio. Ela é super orgulhosa que eu uso as faixas dela. Linda, viu? Parabéns. Eu uso sempre a mesma. Você é da praia do sítio, hein? Eu sou. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. E de natureza, né? E de natureza, é. Então, ó, colocamos aqui os nossos bifes. Um bife por pessoa, você acha que é o suficiente? Eu acho que é o suficiente. A dona Ruth fazia dois. Gente, 15 filhos. E aqui, ó. Imagina o tanto de neto que ela deve ter, que gostoso. Deve ser uma turmona, né? E aparentemente, a Maria Angélica ficou com essa responsabilidade de manter essa receita na família. Então, quando eles se encontram, eles fazem essa receita, é. Que legal. Então, ó. Fiz aqui o bife em camadas, sem nenhum segredo. A única coisinha que é diferente é que a gente coloca o extrato de tomate aqui por cima, ó. Em colheradas. E agora, Rê, o que que é legal? A água vai ser um opcional, porque depende se o tomate vai soltar mais água ou não. Nas panelas mais largas, mais abertas, evapora mais água. Então, aqui eu precisei colocar 100 ml. Se a panela for menorzinha, talvez não precise. Então, se tiver cobrindo os bifes, não precisa pôr a água. Então, supondo que eu não sei cozinhar. Como é que eu sei se eu vou precisar da água ou não? Então, a gente faz assim, ó. Coloca a panela no fogo, no fogo baixo. Daqui uma hora, você vem ver. Tá. Enquanto tiver água fervendo por cima dos bifes, tá tudo bem. Não precisa. Tá? E aqui, ó. Olha o caldo que fica. Arroz branco? Arroz branco. E ser feliz, né? E ser feliz. Hoje eu tava fazendo essa receita com a minha mãe, aí a gente experimentou. Ela falou, nossa, é bratiola desconstruída. Porque é tudo que vai na bratiola... Desconstruída, só que abertinha. Só que sem o trabalho de enrolar. E se tiver, se a gente tiver um tempinho, se tiver... A gente tem. Eu vou fazer uma outra receita familiar, que é uma farofa de ovos. Não, eu tô vendo aquele monte de... Aqui, ó. Não, vamos fazer. Amamos ovos. Então, ó. A gente ama o ovo. O ovo é saudável. Muito bom com o ovo. Eu vou deixar esse aqui fervendo pra ficar bonito. Isso. Esse aqui eu vou pôr pra cá, porque a gente não tem segundo passo. E não tem mistério. A receita tá inteira aí. Tá. Ou seja, tudo frio, pôs no fogão baixo duas horas. Fechou. Tá? Vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo. É que essa ali com arroz branco vai, senão tem a farofa de ovos. Exatamente. Essa é da sua família? Essa é da receita, é a receita da tia Irene. Mãe da minha melhor amiga, Cristiane. Ô, meu Deus do céu. Hoje eu vim inspirada. Olha como é difícil. Nós vamos colocar numa frigideira manteiga. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. Tá. Tá? Essa eu posso tirar, né, Bianca? Pode. Tá bom aqui? Ou quer que eu vá pra cá, pra essa boca? Tá bom aí. Fechou. Então, ó, a gente vai derreter a manteiga. Manteiga. Aí vai fazer a diferença sem manteiga, né, Bianca? Porque dá sabor, né, Rê? Essa é uma gordura que traz sabor. Escuta aqui, tem brigadeiro na mesa? Eu trouxe Prestígio, que é beijinho com brigadeiro, e eu trouxe o morango com chocolate também. Você que fez? Eu que fiz. Eu já é mesa de Dia das Mães. Já é mesa de Dia das Mães. A batatinha, delícia. Trouxe batatinha também. Então, aqui, ó, a gente tem a manteiga derretida. Que belezinha. Olha o segredo da tia Irene aqui. Então, vai, peraí, derrete a manteiga. Derrete a manteiga. Qual é o segredo da tia Irene? Não bate os ovos. Inteiros. Coloca os ovos aqui, ó. E a gente vai... Ele vai começar a coagular lá embaixo. O ovo é uma proteína delicada. Afastar aqui. Ele vai começar a coagular e a gente vai só mexendo. A gente vai só esperando os pedaços. Óbvio que a gente vai, uma hora, quebrar as gemas. Precisa evitar quebrar as gemas? Não. É porque a farofa que a Cristiane gosta tem o branquinho e o amarelinho. Já sei que eu vou amar essa farofa. Então, ó, a gente vai devagarzinho aqui, ó, sem nenhuma dificuldade, ó, vai coagulando a farofa. E é bastante ovos mesmo. É uma farofa de ovos. Isso. Aí aqui a gente já pode pôr um pouquinho do sal, né? Porque a gente nunca tinha colocado sal ainda. Engraçado como a temperatura faz o sal... Ele, ele, ele... Ah, o frio aqui, né? É. O frio aqui deixa ele juntinho. Juntinho. Nossa, eu gosto tanto de ovos. Isso aqui pra mim já... E farofa boa é farofa molhadinha, né, Rê? É. Então, ó, na hora que a gente tiver com os ovos aqui já prontinhos... Nesse ponto põe a farinha. Nesse ponto, bem molhadinho. Desliga o fogo, porque farofa não cozinha. Farofa a gente só mistura. Farinha de rosca? Farinha de mandioca torrada. Farinha de mandioca torrada. Quer que eu segure a panela? Não. Não carece. É, Bianca, você vai na casa das pessoas e acaba aprendendo receita de família. Eu acho que as pessoas estão identificando em mim alguém pra passar as receitas. Eu recebo pelo Instagram. É. Que responsabilidade. Eu fico super... Não, você não sabe. Eu nunca tinha feito essa receita. Eu fiz hoje, pela primeira vez. A minha mãe não dormiu. Ela, filha, você não vai testar? Eu falei, mãe, a Maria Angélica me passou ipsilíteres. Não tem um detalhe. Não tem um detalhe faltando. E Deus protege, né? Uma receita com essa história. Deus abençoa. Então, ó, a gente vai só pondo farinha aqui até... Isso ficar mais sequinho e já tá pronto. Uma farofa de ovos rica. Espera, você estava falando que as pessoas estão mandando pro seu Instagram receita de família? Se você tiver uma receita de família que você queira compartilhar comigo, no arroba chefe em casa, eu vou me sentir extremamente respeitada em ter essa receita comigo e levar para os meus eventos e perpetuar a história das pessoas. Maravilhoso. Que história linda que você tá fazendo. Que carreira linda, hein, Bianca? É. Graças a vocês, né? Não, graças a vocês. Que me ajudaram. Que estão me dando aqui o espaço. Então, você podia pensar e depois, sei lá, futuramente compilar essas receitas numa publicação, alguma coisa, né? É, a minha assessora de imprensa quer que eu faça um... Um livro. Um YouTube. Mas eu ainda não sei mexer muito em canal de YouTube. Mas a gente vai fazer. É. Tá nos planos. E a gente vai deixar tudo isso... Exatamente. Deixar tudo isso registrado. E tá aí. A nossa farofinha pode pôr salsinha, se quiser, com arroz e os bifes da Dona Ruth. Mas a farofa da Tirene é assim. Da Tirene é assim. Gente, então são os bifes da Dona Ruth e a farofa da Tirene. É, receita da Bianca. Ai, Bianca, ela não começa que o olho já fica cheio de lágrimas. Tá bom. Encontro vocês na mesa. Vou servir vocês. E obrigado às duas famílias, né? Nossa, maravilhoso. Tá daqui a pouco na mesa, então. Tem brigadeiro, tem batatinha. Antes de vir esse jantão olhando pra esses brigadeiros assim, ó. E tem a história toda. Vocês ouviram a história? Olha que prato lindo. Belíssimo. Vocês ouviram a história das duas culinárias? Da farofinha e da carninha? Não ouvi. É de família. A farofa é da Tirene e o bife é da Dona Ruth. Ai, que legal. Amo farofa de ovo. Amo, 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 amo. Eu fui direto na farofa. Peguei meu pedacinho da gêmea, delícia. É o que remete direto à minha infância, assim, sabia? Bom apetite, gente. A farofa de ovo. A carne desmancha. Vou cortar aqui. O sal ficou bom da farofinha também. Olha a carne desmancha, dá pra vetrar? Ui. Ó. Ai, Dona Ruth, Dona Ruth. Refeição completa, hein? Que delícia. Refeição completa. E a farofinha no molinho? Tudo de bom? O sabor vem junto. Nossa, farofa com a cebolinha da batata e a batata. Você viu esse alho aí, Fefito? Que delícia, confitado, moreninho? Nossa, também, muito bom. Tá parecendo um purêzinho o alho, né? Nossa, que combinação boa, Bianca. Tem cogumelo? Tem. É uma batata com cogumelos e alho no forno. Eu acho que eu vou pegar. Gente, provem o alho. Se vocês gostam de alho, esse alho marronzinho aqui, ele vira um purê, ele fica doce. Qual? Aqui, ó, o alhinho aqui, ó. Só pra você experimentar, mesmo quem não gosta de alho... Maravilhoso, demais, né? Viu como ele fica um purêzinho? Fica até adocicado, porque ele faz... Não fica nada forte. Não, não fica forte. Ele faz... Ele fica cozido no azeite. Essa caninha ou a vinagrete. Se fosse em casa, a gente podia pegar o pãozinho. Podia. Chuchar o pãozinho no molho. Ajudar a equipar. Tranquilamente. Se tivesse só o arrozinho com esse bife... Nossa. Sem palavras. Apenas mastigando. É. Se isso aqui tá bom, já tô ansioso pelo brigadeiro, porque eu devo dizer que... Bianca foi outro dia no Morning Show, assistiu lá no bastidor, no programa de rádio. É. Eu me convidei, ele me levou. Levei, super. E aí, ela levou brigadeiros. E todos os meus amigos lá do programa, o Edgar, a Paulinho Vinicius, o Caio, todos amaram os brigadeiros. Que coisa da Bianca. Quem quer é que ela volte, ó. Obviamente, né? Traz a Bianca. Visita boa é assim, né? Visita boa tem que levar presentinho. Brigadeiro. Visita boa tem que levar uma comidinha. Com certeza. Hum. Na minha casa, posso levar na panela pra mesa, né? Então, essa panela que eu trouxe vermelha, é uma panela de cerâmica do meu irmão, que faz lindamente o trabalho. Mas essa frigideira também, ó. Essa panela, isso é panela, essa vermelha? Vai pro fogo? Vai pro fogo, ela é de cerâmica. Vai pro fogo. Sabe aquelas cocções que você precisa fazer no fogão e às vezes finalizar no forno? Ela é incrível. Ela é linda. E olha que interessante. Ela segura. O calor. Exato. Aquela também é dele, não? Não, essa aqui é da produção. Só panela bonita. Só coisa linda. Gente, essa panela, eu achei que fosse uma travessa. Você também, Tutu? É uma panela. E é chique e enorme, gente. Haja comida aí. E fica quentinho. Porque segura, né? Fica quentinho, isso. Tô tão feliz que vocês não tão gostando. Nossa, você tá vendo o silêncio, né? Eu não tô gostando, eu tô amando. Eu tô amando. Então, eu tô falando aqui. Então, gente, precisando de mim. Eu sei que vai ter a falta. Estou à disposição. Como eu conheci a Maria Angélica num evento, vocês também podem me ter aí na casa de vocês, fazendo um cardápio. Vou trabalhar no Dia das Mães. Dois eventos no domingo. Estarei com duas famílias. Vou aproveitar o sábado com a minha mãe. E o domingo vou trabalhar. Você vai fazer almoço no Dia das Mães? Vou fazer dois almoços no Dia das Mães. Que boa ideia. Um pra sete pessoas e um pra vinte pessoas. Eu acho tão mais legal o Dia das Mães comemorar em casa do que em restaurante. Porque no restaurante é sempre corrido, né? E acaba com... E um transtorno. O gostoso é estar em casa. Com a mãe. Com espera. Com espera. Com espera. Eu vou estar com a minha mãe e a minha avó no interior de Perambuco, minha gente. Porque amanhã eu parto pro Recife, domingo eu vou estar em Belo Jardim com minha vózinha. Isso mesmo. Faz muito bem. Mas aí como é que você faz? Você vai na casa... Isso, a gente trabalha... No Dia das Mães, como é que você vai fazer? Eu primeiro conversei com as clientes a personalização do cardápio. Aí eu chego com duas horas e meia de antecedência, três horas com a minha equipe. Todos os insumos, todos os ingredientes, utensílios. Isso, um enxovar o todo. A única coisa que eu não forneço são as bebidas que o cliente me fornece e o resto fica por minha conta. E deixamos a casa do cliente como encontramos. Com a cozinha impecável, na saída, tudo certinho. E você vai fazer receita de família no Dia das Mães? Ou é cardápio seu? Não, é cardápio meu. É cardápio meu. Eu vou fazer na festa pra sete pessoas é filé mignon com risoto. e na outra é finger food, porque a pessoa não tem espaço pra todo mundo sentar à mesa. Então a gente faz um cardápio onde as pessoas possam comer em cumbuquinhas, mais informal. Gente, sete pessoas é família. Sete pessoas é família. Sete pessoas é a galera, a mãe, a sogra. Que gostoso, Bianca. Que gostoso. É um privilégio fazer parte desse momento. Exato. Eu já fiz parte de várias coisas legais. Pedido de casamento, jantar a dois, noivados. Tem famílias que eu acompanho a criança desde batizado até... Que legal. Olha o tamanho. Que delícia. Vou fazer mais um pedaço com tudo. Com a farofa da Tirene e com o bife da Dona Ruth. Escuta, o que é isso? Isso é sabor, história, tudo junto. Aliás, a característica da Bianca. Extremamente saboroso. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Desmancha. Ai, Bianca. Vamos, obrigada. Mais. Tudo que você traz vem assim, recheado, né? Recheado de amor. A gente sente até um quentinho no coração, Bianca, de verdade. Obrigada. Comida que conforta. Toda comida que conforta. Comida que conforta real, oficial. Calma e o coração. É. Eu estou olhando aqui no meu celular, inclusive, porque o diretor diz isso que a gente pode contar uma fofoquinha. Oba! Só que eu vou contar as fofoquinhas bem vida louca, eu vou fora do roteiro. Manda. Porque aconteceram coisas recentemente. Então vamos começar primeiro falando do Luciano Camargo. Segundo o blog do Léo Dias lá no Portal UOL, o Luciano Camargo conseguiu algo que muita gente gostaria, viu, nas redes sociais. Ele derrubou alguns perfis do Instagram e do Twitter que falavam mal dele. Mas não falavam só mal, dizendo, ah, gosto, não gosto. inventaram calúnias sobre ele. Um desses perfis, inclusive, é da ex-mulher dele, da Cleo Loyola, que tinha, inclusive, feito insinuações sobre a sexualidade do Luciano. O Luciano, então, conseguiu caçar esses perfis que foram tirados do ar por ordem da justiça. Não é nem que ele pediu direto para a rede social. Ele entrou na justiça e pediu que a justiça fosse feita. Na internet, as coisas são um pouquinho mais rápidas, né? A gente faz, já vê na hora e tal. A justiça demora um pouquinho mais. Mas, nesse caso, para o Luciano, a justiça tardou, mas não falhou. E dá bem. Não é? Uma outra notícia que eu vi agora e fiquei meio triste diz respeito à Lady Francisco. Vocês lembram da Lady Francisco? Claro! Atriz lá da Globo. O último trabalho dela foi em Malhação, no ano passado, no Vidas Brasileiras. Não parece, mas a Lady Francisco, que tem espírito super jovial, tem 79 anos já. Maravilhosa. Interona, maravilhosa. Só que a Lady Francisco está internada na UTI e precisa de cuidadinhos aí de saúde. Vamos mandar boas vibes para ela, porque a Lady Francisco, gente, ela quebrou o fêmur. Nossa, Fê. E ela teve que passar por uma operação. Tutu, é bem comum, na verdade, Tutu. As pessoas quebrarem o fêmur quando chegam em determinada idade, né? É tão curioso que sempre... Dependendo do movimento que faz até, pode acontecer, né? E quando se é muito ativa, como ela, a Lady Francisco, então, pode acontecer. A Lady levou uma queda, fraturou o fêmur e teve que passar... Olha aí a Lady Francisco, caso você não lembre dela. Você sabe por que ela caiu? Eu ouvi uma história de cachorro. Sim, ela estava brincando com os cachorros dela e escorregou. E aí, ela fraturou o fêmur, teve que passar por uma cirurgia, mas durante a cirurgia, ela teve uma complicação respiratória. Ai, meu Deus. Então, ela teve que ser internada na unidade de terapia intensiva de um hospital lá do Rio de Janeiro. A filha dela pediu orações e boas mentalizações para a mãe. O estado dela é grave, mas não é gravíssimo no sentido de que corre risco de vida. Ela inspira muitos cuidados. A gente ainda vai ver esse quadro se desenvolver para o bem ou para o mal. A gente espera que para o bem, porque ela é muito talentosa e tem muita história para contar, né? Ela é muito divertida. Ah, melhoras, então, né? Muitas melhores para ela. Ó, ontem também rolou, meu povo, um evento aqui em São Paulo chamado Prêmio Glamour, que é da revista, na verdade. Uma das poucas revistas que ainda existem, né? A gente pode dizer isso com toda certeza. Não fala isso, Tutu. Jornalista deprime quando ouve esse tipo de coisa. É triste, mas é verdade. Por isso que a gente tem que comentar, inclusive. Mas ontem rolou o Prêmio Glamour e aí rolaram alguns atrasos. Mas o que acontece é que estava todo mundo ansioso para o encontro que podia acontecer ou não podia acontecer, né? Por conta dos atrasos. Mas de Giovana Ilbenk e de Marina Rui Barbosa. Porque, afinal, saiu em uma entrevista no blog também do Léo Dias da Giovana Ilbenk falando da relação dela com a Marina Rui Barbosa do meio dessa confusão toda porque ela acabou deixando de seguir a Marina deu o famoso unfollow na Marina Rui Barbosa no meio dessa treta toda aí que rolou. O dedo nervoso. O dedo nervoso. E a entrevista, resumindo para todo mundo que está em casa, ela fala, fala, fala e não diz nada, gente. Antes que voltou a seguir e está tudo bem. Fala, fala, fala mas não diz nada. O que ela diz na entrevista é que muitas coisas foram ditas que eram verdades e não eram verdades. Nossa! Isso é muito treino. Quantas assessorias passou por isso para dar uma resposta? Mas aí estava todo mundo também ansioso para saber se ali ia rolar algum encontro de Oi, tudo bem? Brasil, tudo bom? Como vai? Como você está linda? Tudo bom, linda? Meu look está melhor que o seu mas tudo bem para ver se ia rolar mas não rolou. Elas estavam sentadas juntas na primeira fileira juntas assim, né? Na primeira fileira mas não do lado uma da outra. Mas não rolou nem um Oi, nem um Tchau, nem um... Nada. Porque é forçar a barra e também posso falar se eu tivesse brigado com alguém que tivesse feito as pazes eu pensaria duas vezes antes de pegar tão fresco ainda na memória das pessoas um evento público e ir lá posar a foto para conversar, sabe por quê? Porque se não fala é treta se fala é treta também porque aí todo mundo vai em cima para saber o que falou se fez as pazes vai ter gente que fingiu Ela piscou duas vezes Ela piscou duas vezes Olha eu tô tu tá fingindo para ganhar atenção porque né não desespero daqui a pouco as duas não são inimigas as duas são namoradas casaram, descasaram e estão brigando no asilo E tem um filho junto Porque essa briga pode durar a vida toda essa novela não termina A Giovana Ilde que não conseguiu escapar dos jornalistas e foi questionada ainda ali na porta sobre a relação dela do unfollow com a Marina Rui Barbosa e ela falou tudo o que acontece na minha vida tem um porquê Nossa, falei um porquê bem porquê, né? Mas todo mundo E é um aprendizado de repente se isso não tivesse acontecido eu não estaria bem com a Marina como estou hoje Ou seja, ela vai pensar duas vezes antes de botar o dedo nervoso no Instagram para parar de seguir alguém ou para seguir alguém não é mesmo? Agora veja você Giovana Ilde que fez novela apresentou dois programas é uma super ativista que tem essa filha fofa que é a Titi é youtuber é um ícone da moda faz um monte de propaganda e tem que responder sobre o que ter parado de seguir a Marina Rui Barbosa olha as medidas desse país, né? Tem muita gente com tempo livre Instagram livre Instagram livre Eu vou dar o Instagram da Bianca Fola o Instagram dela é arroba achefeencasa tudo junto achefeencasa o site achefeencasa .com.br telefone da Bianca para fazer esses eventos que tem a marca dela que não é qualquer coisa é evento que fica na memória e no coração para sempre eu tenho certeza telefone para os eventos que a Bianca faz que ela já vai explicar como funcionam 11 994283111 994283111 e o Insta a chefe em casa isso evento assim mas é almoço é reunião de família exatamente eu trabalho já 15 anos assim então a gente ouve o que o cliente precisa e propõe uma solução dentro do espaço dele aonde ele achar melhor e a gente atende de duas pessoas que é o jantar a dois a 10 20 até 80 eu consigo servir então de duas pessoas a 80 a gente personaliza de acordo com o cliente e com o espaço maravilha e ela trouxe brigadeiros eu vou deixar vocês aqui se deliciando mas eu não posso deixar de agradecer mais uma vez a dona Ruth a Tirene a sua mãe muito obrigada que você tenha um domingo dia das mães abençoado você e essas mães que te inspiram obrigada Música Legenda Adriana Zanotto